Eu tava numa consagração, essa agora, essa última que eu tava? Eu tenho uns áudios abandonados de mais de ano, velho Fácil, e aí eu tava aqui, né? E era nem o que eu deveria responder, pô Tava numa parada assim, pesada, numa meditação foda Aí eu senti uma mão aqui, eu me assustei na hora assim, abri o olho Era uma menina que tava lá no meio da gente, eu não conhecia ela Ela disse, eu preciso te falar uma coisa, é, porque é muito importante pra mim, não sei o que, não sei o que lá E aquilo me incomodou de um jeito absurdo Eu disse, calma, 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 eu tava tocando uma música Aí eu disse, seu pensamento tá muito acelerado, velho Fala no ritmo da música Aí fechei o olho Aí ela, quando ela foi falar, por algum motivo eu peguei a minha pulseira aqui Aí eu disse, ué Aí eu disse, peraí, peraí, peraí O que tu tem pra falar, eu preciso ouvir ou tu precisa botar pra fora? Ela disse, eu preciso botar pra fora Eu fiz, eu não quero ouvir não Aí ela, não, mas eu tenho que falar Eu fiz, eu não quero ouvir Eu não quero ouvir Ela queria despejar algo dela em mim Eu não quero ouvir E aí passou um tempo Ela se acalmou Aí eu levantei e fui até ela Peguei a mão dela assim Diz, quer falar ainda? Ela disse, quero Você pode falar Você me decepcionou muito Aí eu disse, não, continue Eu era uma seguidora sua, adorável Falei alguma coisa numa live sua E você me bloqueou E aquilo me tomou Por um momento de muita tristeza E tal, e tal, e tal E ela falou, 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 falou Quando ela acabou de falar Eu disse, pronto, pronto Aí eu disse, eu não sei nem quem tu é, pô Como é que tu deixa eu dominar a tua vida desse jeito? Eu falei isso pra ela Eu não sei nem quem tu é Como é que eu passei tanto tempo dominando o teu estado de humor, pô Foca no que tu controla, bicho Tu não pode depender de mim pra ser feliz ou triste, não Inclusive, você tá vindo falar isso Pra eu te deixar feliz ou triste Com a minha resposta, pô Tu tá delegando pra mim a tua felicidade Isso não existe E as pessoas fazem isso o tempo inteiro hoje Delegam pros outros a habilidade dela a se sentir Bem ou mal Que porra é essa? Isso não faz o menor sentido Isso só vai gerar o quê? Sobrepeso mental, emocional E desconto em comida, sexo, álcool, televisão ou celular, velho Não tem pra onde Porque você vai fugir Você sempre vai fugir da treta Porque a treta, ó só 100% dos problemas que você enfrenta na vida Foi você que criou Só que a maioria Nunca chegou a acontecer Não entendi A maioria dos problemas que você cria na sua cabeça Nem acontece, pô E tu tá ali Se matando E o que acontece Quem criou foi tu Aí teve uma mulher que disse assim Discordo O meu filho Tá passando por uma doença muito grande Pá, 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 pá Quando ela acabou de falar eu fiz Mas o problema não é seu, pô É do seu filho Eu não disse que não interfere em você A forma como você vai lidar com isso Mas o problema é do seu filho Não é seu Interfere em você Interfere Como é que você tá lidando com isso? Primeiro erro foi tu achar que o problema era teu Teu problema é outro É saber lidar com esse problema do teu filho De uma forma saudável Sabe qual é a diferença da mentalidade? Pra encarar o problema? Foi quando o ciclone bateu na minha casa, irmão Bateu um ciclone na minha casa No meio da pandemia, bicho E eu rindo Eu não tinha pulseira ainda Se eu tivesse o ataque Assim E ia estar o vergão aqui Mas essa parada A primeira coisa que eu pensei foi Meu irmão, os cachorros estão vivos Eu tenho grana E tá tudo bem Vou pra um hotel E fui pro Majestic, velho Cheguei, abri uma gelada Fiz uma live Vendi no mesmo dia ainda Foco só no que controla, velho Se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo hoje Seria Canaliza toda a tua atenção E toda a tua emocionalidade Só pro que tu controla Todo o resto Deixa aí, velho Tá tudo bem, bicho Pode ser assim também Enfim Porra, e tu desbloqueou a seguidora depois? Não, não sei nem o nome dela Foda-se Zero Mas tu deu uma boa mensagem pra ela E ela ficou bem comigo depois Nos abraçamos no final Tá tudo certo, é nóis Tu deu uma mensagem maravilhosa pra ela Exato Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho Deixa o like, se inscreve